Fala aí o povo pequeno e tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mancer. Eu sou o Augusto Lirman e hoje vim trazer mais uma caixinha de som muito top pra vocês, a Mancer Arrow. Uma caixinha de som com iluminação RGB e compatível até com o seu console aí. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like e bora comigo pro unboxing. Vamos começar aqui com a caixa. Na frente, fotinho do produto, nome dele e informação RGB Rainbow. Dos lados, o logo da Mancer e também o nome da caixinha. E na parte de trás, algumas especificações técnicas aqui pra vocês. Mostrando aqui também que ele é compatível com celular, tablet, notebook, computador e também console. E agora vamos abrir a caixinha aqui pra vocês. Então aqui está ele. As caixinhas. Um adaptador. E o cabo. Então agora aqui começando pela estrutura da caixinha de som Mancer Arrow. Ela é toda construída em ABS e suas dimensões são de 175mm por 99mm por 78mm. Ela é toda em preto fosco. Aqui em sua frontal, duas iluminações RGB Rainbow. Aqui toda a parte em malha mesh. E aqui alguns detalhes em black piano. Com esse formato trazendo um aspecto bem bonito pra vocês. E aqui embaixo, nossa logo da Mancer. Logo embaixo, quatro pezinhos emborrachados pra evitar que fique escorregando e arranhar a sua mesa. Agora sobre os cabos. Possuem três cabos aqui de um metro e meio. Um USB para alimentação. Um de microfone. E outro de fone. O cabo que liga uma caixinha a outra possui um metro. E o adaptador aqui, duas conexões P2 para um para seu console. Aqui como vocês podem ver também, o controle de volume fica na própria caixinha. E se a luz estiver desligada, quer dizer que a caixinha está desligada. Logo embaixo também você consegue ver duas conexões P2. Uma para fone e outra para microfone. Funcionando aí como um extensor do seu headset. Então como vocês podem ver, uma caixinha de som muito top com alta qualidade de som estéreo. Vou deixar algumas especificações mais técnicas agora pra vocês logo mais nos takes. E esse foi mais um unboxing aqui no canal da Monster. Galera, se você gostou já deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Comente aqui embaixo o que você achou dessa caixinha. E também deixe nos comentários qual é o próximo item que vocês querem que eu faça o unboxing. Vou deixar o link dela aqui na descrição. E também aqui embaixo estão as nossas outras redes sociais. Então se você não quer ficar por fora de nada, já comece a acompanhar todas elas lá. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí